Vou-me embora, vou-me embora, prenda a punha, tenho muito o que fazer. Todavia tem passarinhado e refugado montaria. Se concordas que sua patroa e dou a ordem, cumpra. Desculpe-lhe contrariar, patroa, mas não tem nenhum problema com o bicho. Então se deve andar de cisma comigo, não mais. Também pode ser que o Vas Mice não esteja sabendo o jeito certo de lidar com ele. E como é esse tal jeito certo, peão? Venga, venga aquele monstro. Noite escura, noite escura, prenda minha, toda noite me atentou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Troncos secos deram frutos, prenda minha, coração reverdeceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu. Viu-se a própria natureza, prenda minha, no dia em que o amor nasceu.